Olá, hoje eu queria falar sobre o seguinte, a gente fala muito sobre a infância, sobre quando se faz uma terapia, quando se faz uma psicanálise ou uma psicologia, né? Sempre se fala da infância, porque é importante esse período na vida de uma criança. O adulto se forma a partir da criança, mas é só isso que é falado numa terapia? É só sobre a infância? Claro que não, né, gente? Para a psicanálise, depende de que linha o profissional segue, ele segue ou é uma linha lacaniana, Freud é sempre, né? Porque Freud é o pai da psicanálise, mas se ele for seguir uma linha lacaniana, ele vai seguir de uma forma. Se ele vai seguir uma linha de Winnicott ou de Melanie Klein, que são outros psicanalistas que seguem um pouco diferente, vai ser outro tipo de abordagem que eles vão fazer, mas vai ser falado tudo ali, e é a linguagem o mais importante, é o que a pessoa fala, o que a pessoa diz ali, é a partir da linguagem que o analista toma o sentido da palavra da pessoa, é a partir do que ela fala, não é o analista que fala, quem fala ali, quem está ali para contar a sua história e falar das suas queixas e das suas demandas, é o analisando, é a pessoa que se dispõe a saber o que acontece com ela, a pessoa que se dispõe, por que que a sua vida amorosa não está bem, ou por que que o seu trabalho, ela não vai bem na sua profissão, é algo que incomoda, algo que mexe com a gente, que nos leva a fazer terapia, nos leva a saber mais da gente, a saber mais também o psicológico, e não só o físico, não só o corpo, o corpo apenas reclama quando algo não vai bem no nosso psiquismo, quando algo está nos incomodando, nos está nos angustiando, o corpo reclama sim, mas esse é assunto para outro vídeo, falar do corpo, né? Eu queria falar sobre isso, que não é só falar da infância, é a partir das pontuações do analista, a partir do que o analista pontua naquele momento em que ele escuta o seu inconsciente, falando através de você, e falando sem você perceber que está falando, através dos seus atos falhos, através das suas repetições, através dos seus sonhos, através dos seus esquecimentos, através de coisas que você nem ia falar e acabou por falar, desse alguém que fala por você, e que não é você de forma consciente, mas alguém que existe em você. É a partir das pontuações do analista, a partir dessas falhas que o analista pode pontuar, pode cortar uma sessão, pode repetir uma palavra dita pelo analisando, ele vai pontuar aquele discurso, e pontuando aquele discurso, a pessoa passa a ter mais o que dizer sobre aquilo, e é um trabalho, gente, isso é um trabalho, que não é um trabalho curto, e muitas vezes, hoje em dia, o que a gente percebe, é que as pessoas querem uma coisa mais para breve, uma coisa curta, só que isso é bom por um lado, mas é ruim por outro, como tudo na vida, né? Essas coisas, elas acontecem assim, você levou, por exemplo, você tem 30 anos, 20, 40, 50, você levou a sua vida inteira vivendo essa problemática, Será que com 10 sessões, 15 sessões, 20 sessões, você vai resolver isso tudo? Em tão pouco tempo assim, sem voltar com esses obstáculos que a gente encontra durante uma terapia, durante uma psicanálise, eu estou falando de psicanálise porque é o que eu faço, é o meu trabalho, mas você encontra por ali muitos obstáculos enquanto analisando, né? Você encontra muita coisa ali que você não quer ver, que você vai sofrer, que você vai parar, vai voltar, é sofrido? É sofrido, mas não é só falar da infância, não é só abrir, ah, porque eu não quero ir, porque eu não quero abrir feridas, eu não quero reabrir feridas, né? Essas palavras eu ouço muito, mas não é só reabrir feridas, vai haver pontuações do analista, é saber ressignificar tudo isso, é olhar isso de uma outra forma, é saber entender as suas fantasias, que fantasias você fez para viver, que fantasias foram essas, que tipo de fantasia, isso tudo vai surgir na sua terapia, na sua terapia vai surgir, que tipo de fantasia você criou para viver, para dar conta das suas angústias de criança, das suas angústias vividas com sua família, que tipo de fantasia você criou, e desmistificar essas fantasias, elas vão cair por terra para você viver uma vida dentro de uma realidade maior. Aí me perguntam assim, ah, mas até quando eu vou fazer terapia? Já tem dois anos que eu estou fazendo. Gente, a gente entra na terapia quando a gente quer, quando a gente se dispõe a isso, quando a gente se abre para conhecer a sua história, conhecer a sua vida, saber onde balançou essas fantasias, mas ela não tem tempo para acabar, e cada um acaba no seu tempo, cada um usa, isso é uma coisa muito singular de cada um, é de acordo com a sua história, de acordo com o que ela quer fazer, é singular, não dá para prever, o analista não pode prever isso, e muito menos analisando. Ele entra, quando ele acha que está bom, ele pode sair, ele entra e sai a hora que ele quer, né? Mas Freud tinha uma frase muito interessante, que eu acho legal falar aqui, né? Ele dizia o seguinte, quando a pessoa já é capaz de trabalhar e amar, então já está feito o trabalho de terapia. se ela quiser mais, depois ela volta, se ela quiser, né? Você pode fazer um tempo, se você achar que já está bem, que já está sendo útil para você tudo aquilo, que você já está atuando na vida de uma forma diferente, porque isso é o ressignificar. Você ressignifica a sua vida, a sua história, quando você começa a agir de forma diferente, nas mesmas situações que você agia antes de outro jeito. Então é aí que você sente, que você percebe que a terapia está funcionando. Então é um trabalho, isso que eu quero deixar claro aqui, não é só falar da infância, é um trabalho que você vai viver um processo, um processo de análise, que vai encontrar muitos percalços pelo caminho, vai sim, mas vale a pena fazer. Eu acho que é um grande investimento para a vida de todos nós, para quem se abre a fazer, lógico que ninguém é obrigado a fazer, mas para quem se prontifica a fazer e deseja fazer, e com essas pessoas que eu estou falando aqui, que vale a pena fazer. Vale a pena fazer, vale a pena você viver uma outra vida, já que essa que você está vivendo, você não está feliz, você não está satisfeito, você não está vivendo em sua plenitude, e você almeja coisas melhores para você, você se vê sempre repetindo uma mesma história, sempre repetindo passos que você já deu, nos relacionamentos, no trabalho, nas amizades. Quando isso começa a acontecer, começa a incomodar a pessoa, aí é que a pessoa vai buscar a terapia. A pessoa não busca antes, não, a pessoa não busca antes, porque por enquanto está dando tudo bem, mas quando as coisas começam a falhar, começa a não dar tão bem assim, é que a pessoa busca a terapia. Então não é somente falar da infância, mas é olhar a sua vida com outro olhar, fazer as mesmas coisas, as suas atuações na vida, ser nas mesmas situações, mas atuações diferentes. Então isso é a importância da terapia, a importância da psicanálise, eu estou falando aqui da psicanálise, a importância é essa, o tempo que você vai entrar, é o tempo seu, que você deseja entrar, e o tempo que vai sair também. Você achar que já está bom, que você já está agindo de forma diferente, que sua vida já está sendo mais saudável, ótimo. Então isso eu queria deixar claro nesse vídeo de hoje, para vocês, porque como eu foco muito na infância, porque eu acho muito importante falar da infância, é a nossa base, é de onde tudo começou, mas não é só isso, claro, a terapia é um processo, e como todo processo, demora o seu tempo, o tempo que ele tiver que demorar, de acordo com cada um, eu não sei, você não sabe, vai acontecer. Fica a dica, viu gente? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau.